Fala clã, tranquilidade? E aí, como vocês estão hoje? Espero que estejam bem. E antes de mais nada, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui no comentário o que vocês estão achando aí da série do Free de Play. Tá que tá chegando no fim, não vou mentir pra vocês. Infelizmente eu não tô com tempo mais pra dedicar, então eu vou dar uma parada nessa conta, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês até onde a gente chegou, tá? E a gente chegou no seguinte, ó, vamos lá. Sem mais delongas, né? Bora pro vídeo. Bem, vamos lá. A gente tá nível 81, a gente ainda não farmou hoje. Eu tava usando o tempo de Combestime pra farmar material pra gente craftar o nosso set do nível 80, tá? Deixa eu só vender isso aqui. Pronto. E a gente já tem um acessório que é ok, mas o acessório ideal pra gente aqui seria o Broche, tá? No nível 85 e não a luva. Então, pra gente, o que seria ideal pro Hunter farmar do nível 80? E ó, fiquem ligados que vai sair um guia atualizado de Hunter do 80 ao 90 pra vocês já já, tá? Com os nossos queridíssimos Gilmúcio e Kunari. Então, aqui da Guilda No Way. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente vai usar, né? A gente aqui no 80, a gente vai usar o White Wing Set, o White Wing Suit, que é essa armadura, que é essa capa e essa bota. A gente atualmente tem, já craftou a capa, a gente já tem a armadura aqui pra craftar, então vamos craftar ela, porque a gente tava formando material pra craftá-la. Então, bora lá, ó. Vamos craftar a armadura, beleza. Aí a gente tem que fazer aquele transfer de refino. A gente fez besteira, a gente tava com a arma mais 10, a gente tem um clique sem querer lá e ela reduziu. Isso acontece nas melhores famílias, gente. Sempre refinem do mais 10 pra frente até o mais 12 no refino abençoado, tá? Não façam que nem eu, não cliquem sem querer, porque é muito frustrante voltar pro mais 9. E do mais 9 pro mais 10 é 10% de chance, é muito difícil. Então, vou ter que gastar muito recurso. Eu já tinha pego o recurso aqui pra gente tentar botar ela mais 15 ou mais 12, mais 11, pelo menos, e a gente fez besteira, tá? Então, a gente já tá com duas partes do set, falta só a bota. A bota falta um fragmento de Heonheim pra gente conseguir, tá? Eu vou até ver da onde a gente consegue tirar esse fragmento, porque a gente consegue pelo shopping do PES, né? Do passe de evento, do evento do passe de batalha que tá tendo. Porém, custa 5 cada fragmento. Eu já até comprei alguns, mas a gente tá sem ponto do passe. Pra isso, a gente precisaria fazer mais algumas quests aqui, ó. Hoje a gente já fez todas as quests possíveis, a gente pode fazer as quests sazonais, né? Que alugar por 3 dias. Essa daqui a gente tá inválido, não sei porque que tá inválido aqui pra gente, tá? Então, eu vou fazer um teste depois, matando o monstro de 81 pra frente, pra ver se conta. Porque se contar, eu vou fazer essa quest, e aí sim eu vou pegar o ponto e vou pegar a última parte. Então, deixa eu ver isso já agora, que a gente já mata, tá? Ah, não. Tá escrito bem na minha cara aqui. É só com Ace Pass. Então, a gente não tem como. Mas, a gente pode matar 5 MVPs. E eu acho que com 3.500 de experiência, a gente passa aqui pro próximo nível, tá vendo? A gente pula uns 2 níveis, inclusive. Então, falta só da tapa em MVP. Então, eu vou fazer assim. Eu vou dar um tapa nos MVPs, vou fazer 5 MVPs, e aí eu volto quando a gente for craftar a bota, beleza? Então, guys. Demorou, mas voltamos. Agora sim, estamos com o set completo que a gente tem que usar, que é o White Wing Suit, tá? Fizemos a bota, conseguimos o fragmento que faltava, fizemos a botinha. E por que esse set é o set que a gente quer? Porque ele dá crítico mais 10, e dá physical range de damage por porcentagem, né? Mais 10 também. Então, a gente estava batendo uma média de 120k no nosso dummy, né? Deixa eu dar uma olhada agora pra ver como é que vai ficar em um minuto, e aí eu mostro pra vocês. Segura aí rapidão. Então, belezinha, estamos chegando aqui perto do primeiro minuto, e deu pra ver que a gente aumentou aqui uns 30k de DPS, tranquilo, só fechando o set. 161k, estava ali 158, 161, beleza? Cara, aumenta bastante, esse set é bem bom, mas a nossa attack speed é baixa ainda, tá? Porque a diferença do Ulysse, do Ulysse resolve pro Ixion Wing, é que o Ixion te dava attack speed, né? Então, esse set novo, do 80, ele não vai te dar attack speed. Então, você vai ter que correr atrás de attack speed de outras formas, tá? Uma delas é usando a Verus, que aumenta o seu attack speed, quanto maior o nível, se ela for uma de mic, melhor. Mas, como eu lembrando, como eu já falei pra vocês, a gente vai lançar um guia atual do Hunter, do 80 ou 90, bonitinho, pra vocês saberem exatamente que peças, que build, o que você deve fazer, o que você deve investir ou não, tá? E, com relação às cartas, cara, a gente pegou a cartinha da MVP, do Angelic Peak, ela é bem boa contra bichos esmal, ela dá 1% de attack damage também, então você pode usar na sua arma, caso você não tenha nada melhor, mas o que eu recomendo é que você guarde ela no seu álbum de cartas, tá vendo? A gente tem várias cartas aqui, que a gente tá botando no nosso álbum de cartas, pra dar os bônus passivos pra gente, tá? Então, essa aqui da física, o ataque 2%, eu recomendo, eu gosto de completar os álbuns, né? Completar as coisas, então, normalmente a primeira carta que eu dropo, eu vejo se eu já tenho ou não e guardo. Se eu, não importa o bônus, tá? Bônus de magic damage, pra mim, tanto faz que eu gosto de todos. Porém, você pode focar somente nas cartas que você guarda e que te dê ataque físico ou a max HP. Elas são as interessantes pra você ter, tá? Ou dano contra algum monstro de tipo específico e tudo mais, tá? Eu gosto de colecionar, então eu tô colecionando, vou colecionando todas, tá? Além disso, gente, o que mais que a gente paga? Onde a gente vai deixar o personagem? Porque, novamente, como eu falei pra vocês, a gente não tá com tempo pra ficar administrando tanta conta e eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu gostaria de fazer na conta Free2Play pra poder passar pra vocês. Mas, se vocês seguirem direitinho o básico, né? Fazer todas as suas diárias, fazer os 5 MVPs, tentar pegar top 3 5 vezes por dia, e tem um aceite pra isso, né? Quanto mais cedo durante o dia você fizer, melhor. Façam suas dungeons de patch pra farmar os equipamentos de patch. Falei pra vocês do fake power também, que tem do patch, né? Se você botar só equipamentos laranjinha, o teu fake power vai lá em cima. Porém, os equipamentos de fundo roxo, às vezes, são muito melhores. Eu tenho os atributos que você quer no seu patch. A gente deu sorte hoje e a gente tirou o senhor da terra também. Então, a gente tem o senhor da terra e uma antacha, mas o samurai não vem. Engraçado que eu botei aqui o samurai, tirei a antacha, botei o senhor da terra e veio o senhor da terra, né? Então, vai entender. Veio com menos de 120 invocações. Eu acho que é a primeira vez, em todas as contas que eu já fiz, que a gente conseguiu tirar um patch S com menos de 120 invocações, assim. E veio logo na conta free to play que eu vou dar uma segurada. Eu vou jogar bem menos nela agora, tá? Se pá até parar. Então, sigam fazendo direitinho. Seus MVPs, todos, tentar pegar o top 3. Eu fiz aqui 3 hoje já. Tentem dar o tapa, que é importante, né? Pegar a sua recompensa individual. Ou na flor do luar, caso você queira o Renal Asher Glove. Mas já ouvi dizer que não é o ideal, tá? Que o ideal é você fazer o Drácula por conta do broche de dois slots, tá? Dos MVPs novos, eu ainda não sei qual é que dropa o acessório que seria o ideal pra você como arqueiro, tá? Isso eu vou deixar pra quando a gente fizer o guia de Hunter atualizado. Pra esse pessoal que joga de Hunter e é main Hunter falar pra vocês direitinho, tá? Mas, a gente consegue ter alguma ideia baseada no drop desses monstros. E é legal fazer, porque é muito fácil pegar top 3 atualmente lá. Normalmente tem uma, duas pares no máximo fazendo, sabe? Então dá pra você pegar o top 3 nesses monstros, assim, com mais facilidade. E lembrando, cara, você é uma conta free to play. Você tem que guardar e usar os recursos o máximo possível, de forma mais inteligente possível. Principalmente quando se trata de refino, tá? O refino aqui, não façam que nem eu, como eu falei antes. Eu fiz cagada no arco, ele tava mais 10, voltou pro mais 9. Mas tá com quase tudo mais 9. Façam os eventos diariamente. Esse evento do ovinho, cara, é muito legal. Muito bom pra gente que é free to play. Façam, peguem suas recompensas. E se você vir na quest, você consegue ver que tem alguns challenges, né? De matar 50, ter 50 mil pontos. Você ganha uma carta do MVP. Tem alguns outros bem legais aqui. Tem um de executores que a gente já fez, né? Tem um que você tem que matar o ovo 30 vezes e a galinha 42 vezes. E aí você consegue uma carta deles também. Consegue mais egg balance e ticket que a gente também tá usando, tá? Aqui no Event Store. Isso aqui é muito legal. Cara, comprem tudo de refino aqui. Eu comprei refino, comprei cupom de pet. Comprei os mais tickets por ovinho. E agora a gente vai focar ou em gacha ou em cupom de carta rara. E aí a gente vai priorizando, né? Ah, tô precisando de martelo ou de x-el aqui pra poder upar minha estátua. Ah, tô precisando pegar tábua. Ah, tô precisando de pluma. Então você vai priorizando de acordo com o que o seu personagem precisa no momento. E como você, sendo free to play, eu acho muito difícil conseguir 250 moedinhas dessa dourada. Eu acho que não dá pra conseguir sendo totalmente free to play. Se você conseguir, tenta focar em um desses itens de 250. Se por algum motivo você cachou, tenta pegar a roupinha. Que a roupinha é muito boa. Eu acho que é a melhor roupinha do jogo até agora, tá? Principalmente por conta do bônus aqui embaixo. Então vale muito a pena, é muito bom. Faça um egg chest 3 vezes por dia. Ganha uma e joga mais duas, que você já pega todas as quests diárias, tá? Faça um seu egg balancing. Lembra de comprar por diamante todo dia os tickets aqui na loja, tá? Tem por diamante, eu já comprei hoje. Então sempre façam suas diárias. Se você fizer suas diárias direitinho, principalmente de hunter, você consegue ser competitivo. Você não vai ser muito forte, mas dá pra ser competitivo. O meu personagem tá batendo 160k de dano com flecha de fogo num dummy que é terra e médio. Isso sem carta, porque eu não tenho carta. As cartas que a gente tá usando na arma são uma mandrágora e uma andréia. Então assim, é o que tem pra hoje. Até poderia bater mais se o monstro fosse de vento e a flecha fosse de terra. Inclusive, eu vou até fazer esse teste pra bater direitinho com vocês, tá? Ó, já deu pra ver que o DPS subiu quase 10k aqui. A gente parou com um 61 na outra, né? Opa, pausei um pouco antes, tá? Um 72, mas tá ali entre 172 e 168. Isso porque eu tô com uma carta mandrágora com uma estrela só. E uma carta andréia com três estrelas. Então assim, dá pra bater bem melhor que isso, tá? 172k é um dano muito baixo. É lógico, a gente é free to play. E cara, sendo uma conta free to play e sendo minha conta alt, eu não consegui investir nem um terço do tempo que eu gostaria aqui dentro, tá? Se você tiver investido, cara, o personagem estaria batendo ali uns 300k, tranquilo, tá? É lógico, a gente não vai ser um Hunter como o Cunário ou como o Dimus. Estão batendo 1.500.000, 1.800.000. Mas porque eles estão bem encaixadinhos. Estão encaixaram direitinho. Eles usaram e estão com a mesma classe desde o início do jogo. E é por isso que, de novo, eu vou reforçar. Dá uma olhada. Não esquece, cara. Curte esse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver o Guia de Hunter do 80 ou 90. E se inscreve no canal, cara. Muita gente que vê meus vídeos, infelizmente, ainda não são inscritos. Então cola com a gente, cara. No mínimo, dois vídeos por semana. A gente quer muito chegar nos 5.000 inscritos. E, cara, vem com a gente. Vem fazer história aqui com a Mogri Games. E com a No Way aqui no Pronteira 4. Caso você esteja sem casa ainda. Vem jogar com a gente. A Mogri é super divertida, super de boa. Mas é isso, assim. A gente está dando uma paradinha nesse personagem. Dando uma paradinha nessa série. Para dar um foco maior em outras coisas, né? Tanto no meu Pritch. Eu preciso dar uma repaginada no meu main. Preciso dar uma repaginada em várias coisas aqui no canal. Em vários formatos diferentes. Vários testes que a gente tem que fazer. E é lógico que eu peço a ajuda de vocês para isso, né? Então, sem mais delongas, gente. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou e fui!